Tá de carro novo e afim de cair na estrada? Liberdade é muito bom, mas não se esqueça da segurança. Antes de sair para o rolê, posicione o banco do motorista, ajuste os espelhos retrovisores e coloque os cintos de segurança. E agora sim, partiu! Viaje com segurança para poder curtir ainda mais.